Voador é bom de largar, a gente também tá... Minha também é bom, Gabriel Carlinhos Vem, vem, vem 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 Esse é o meu Deus Vem, vem Vem Volta pra cima, vamos Vem Vem A gente vai Pra cima agora Vou Vem 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 . 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 Aqui é o número 101, ele vem em nome de NETV, ele vem coronar tantos heróis, ele vem pelo ENTRE Safadão. Acelerando o garoto de Porta Mirim. E nós temos que a bola passando. E já prepara a categoria MX4. Atenção, categoria MX4 já prepara para esfera. Vamos dar uma parcial na passagem aqui no Linder. Vamos dar uma parcial na passagem aqui no Linder. Aô, para a sociedade, já vamos ouvir o PN para cima. Aqui, a bola passando, a coletoração da Linder. Atenção, a linha da quadra, só o que é a cadeira. Aqui, a bola passando, vem por lá, vem por lá, vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui, a gente já passou a chutar, 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 a gente já passou a chutar. E aí, vem por aí. A moto já faz o que, bro? É isso aí, um diner. A moto já faz o que, bro? Terceiro Gabriel! Não tô vendo mais o João Vitor. Acho que o João Vitor saiu. Pega, tá aí. O Adriano. O Adriano do Vitor. O Adriano do Vitor. O Adriano do Vitor. O Novinho voador acelerando. Abriu, viu? O Adriano do Vitor. O Adriano do Vitor. O Adriano do Vitor. O Novinho voador. Abriu, viu? O Adriano do Vitor. O Jonathan Pinto. A Dormida de Vossarão. Já passa voando abaixo. O pinotão de frente. A terceira colocação também vem de BetVip. O Gabriel Calisto. Já passa também voando abaixo. Acelerando. Fazendo bonito. Que... Guardiagem GMS. Que categoria é essa, meu Deus. Que categoria é essa, meu Deus. Que passagem acelerando. Fazendo bonito. Que o pelotão de trás de ali. Já passa também a minha acelerando pra gente. Olha o Rambuinho Bahia já passa também. O Rodriguinho de Casanova. Já passa também no pelotão de trás. E o Líder vem do Vitor. Novinho voador. Novinho voador. Mantém a distância ali pra cima do Jonathan Pinto. No Novinho voador. Nesse exato próprio. Vem mantendo a mesma distância. Pra cima ali. No Novinho voador. No Jonathan Pinto. Já passa o Novinho. O Jonathan Pinto já passa também. Categoria MX4 já prepara. Olha a terceira colocação. Quem passa é o Gabriel Calixto. Abrindo mais uma ponta. Um líder. Vamos ver. Caminhando pro finalzinho. Jonathan Pinto tá preparado ali. Caminhando pra esse finalzinho. No Novinho voador. Deixa fácil. O Mancinho da Rua da Alã no filme descanso. O Mancinho da Rua da Alã no filme descanso. O Mancinho do Novinho voador. O Mancinho do Novinho voador. Vitor acaba aí. O Mancinho do Novinho voador. A Categoria preencheira. Tem que ir para o 78. Tem que ir para o 78. Tem que ir para o 78. Já passou da tira para o 78. Que focada. O Mancinho do Novinho voador. Abre mais uma. Voltam agora no Novinho. Pra passar perto de mim. Ovinho voador. Olá Alonso, é Gil Braque, MX do Rio Grande do Norte e da Rio Tachante. Olha o meu vinho voador, abre mais um, a categoria vai ser o meu vinho. Bate o vinho, bate aí, o Jonathan Pinto vai ser o número 4. A passagem, o Jonathan Pinto também já passa, voou para baixo. O Marcelo também, o Marcelo do Norte, o Adriano, o Moranguinho, galera aí na torcida. Aonja com o maluco, todo mundo que está ao vivo de casa, nos acompanhando, mas dentro daquele lado. O líder está no centro da vinda do vinho voador, mas o líder está passando do vinho voador. O líder já passa a vinho número 101, o líder já passa a vinho número 101. Ação do Norte e do Norte e do Norte e do Norte. Ação do Norte e do Norte e do Norte. Ação do Norte e do Norte e do Norte. Ode, abrindo a cada vão do novinho, viu? Vem é uma lescada que é a próxima montagem do Norte também. Já vem tirando aí a diferença sensacional. E o Adriano Pinto também representa muito bem remorso. Por exemplo, momento a nova vinho do Norte. Sexto lugar, jogando, sopresso melhores do Brasil. O Norte e do Norte. Ele que tem a preparação do Norte e do Norte, e são pro Norte e do Norte, do Norte e do Norte. Abre mais uma volta ali o Novinho voador, o Novinho voador atira para o 5.1 Abre mais um pouco para cima do Jonathan Pinto, o Novinho voa abrou A terceira colocação Gabriel Carlos, olha o Novinho do Gabriel passou ali Abreu aqui no saldo ali o Gabriel Daniels E o Novinho já abriu mais uma volta, abriu bastante agora nesses ativos O Novinho voador, o Novinho voador, a Novinho voador, a Novinho voador Abreu bastante agora, a Novinho voador, a Novinho voador Abreu bastante agora, a novinho voador da na torcida Na torcida voador, a novinho voador João Vitor e Rafael Faria saiu, os seus paquiou Mas eles não estão mais na prova E a moto agora abriu ali O fumo aceiro está grande ali Para botar a segreda do retalto atado E agora quer passar o Jonathan Pinto Já passou o retalto de novinho E quando começa a chegar para cima do Jonathan Agora é o Gabriel Calixto Começa a que dá a guerra E a senhora está ali com o Gabriel Calixto Para ganhar as mãos acompanhando E aí O Gabriel Calixto E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Novinho abriu, Pinto vem agora, ó. Gabriel tá encostando em Pinto. O pega tá aqui, viu, agora? Bora acompanhar. O pega tá aqui, ó. O pega tá aqui, ó. O pega tá aqui, ó. O Jonathan Pinto abriu agora. Gabriel tava colando, mas ele abriu. O Ouvir vem pra mais uma volta. Amor puno teveylen... Mas ele abriu! O cuidado abriu! Placa de duas voltas No fim está tranquilo, abriu quase meia pista já Está só administrando A última volta com ele, ouviu o roteiro A última volta com ele, ouviu o roteiro O piloto, malete, inimigo na caça Mame o roteiro que passa a crescer A última volta com ele, ouviu o roteiro 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 Da última volta com ele, ouviu o roteiro A última volta com ele, ouviu o roteiro A primeira volta com ele, é uma grande força A primeira volta com ele, foi uma grande força E a terceira torreira A primeira volta com ele, foi por meu corpo E a segunda volta com ele, foi azoteiro E a enorme força dafür E é levante no quickly, foiễnico A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL